Olá, galera do YouTube! Hoje eu venho trazer para vocês acabados de higiene no mês de maio do Benigalu. Vamos lá? Bem, gente, vou começar aqui pelas fraldas, né? Ele utilizou esse pacote com 50 unidades tamanho M da Hipopó. Utilizou um pacote de 44 unidades tamanho M da Baby Scooby-Doo, né? E utilizou outro também, quer dizer, né? Ficou ainda duas fraldinhas ali, mas eu já estou descartando a embalagem, né? Esse tamanho M com 44 unidades da Scooby-Doo. Aí, utilizou também esse aqui de 20 unidades da Lupin, né? E essa Pampers Pants, né? Tamanho M, né? De 22 unidades. E a Pampers eu já havia utilizado antes, né? Mas agora que eu estou descartando o total, né? Aí, de toalhinhas. Ele utilizou duas dessas aqui da Baby Scooby-Doo com 44, 48 unidades, né? E esse daqui da Personalidade Baby, que eu estou descartando só a embalagem que o restante está lá no posto, né? Que eu já estou utilizando, né? Aí, tem também esse sabonete líquido da cabeça e dos pés da Baruel, de 400 ml. E, por último, essa... não tenho mais a pomadinha que eu esqueci e joguei no lixo, mas aqui é a caixinha, né? Da Suave Baby, né? Pomadinha de tratamentos de... tratamento não, de prevenção com graçadura, né? Bem, gente, e é isso. Esses foram os acabados do mês de maio do Baby Miguel Luca de G&N. Espero que tenham gostado. Curtam bastante o vídeo pra estar me ajudando. Inscreva-se no canal que ainda não é inscrito. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau!